Ok, Canal GB Tube, nós encontramos aqui mais um amigo, mais uma autoridade nessa solenidade, nessa visita do governador Camilo Santana aqui na cidade de Tururu nós vamos conversar com o Tenente Coronel Raulino Tenente Coronel, as suas impressões, ver o que você achou desse lindo evento aqui em Tururu Boa noite, Canal GB Tube Boa noite ao Canal GB Tube É, mais uma vez o governador está presente, está investindo nas cidades na prevenção de segurança pública, areninha e o cuidado com os munícipes sempre tratando a polícia militar, a segurança pública como uma das pautas de todo o governo dele Tá de parabéns, Tururu tá de parabéns Tá legal, e o grande legado também do governador Camilo Santana na nossa região foi investimento na segurança, como por exemplo, tivemos aí o BP Rail, a melhoria também na parte de estrutura da polícia ele tem todo um legado também na segurança da nossa região Exatamente, o governador está agora no próximo mês, vai anunciar, mas assim, eu já adianto tem grandes investimentos na segurança pública na nossa região, viaturas e efetivo Beleza, muito obrigado, Tenente Coronel Raulino e a gente se encontra em muitos eventos aqui na nossa região Sucesso à frente do nosso batalhão e estamos à disposição da polícia militar para tudo que for preciso, recados, a gente deixa disponível o canal GBTUB Parabéns ao canal GBTUB, que faz um grande papel social Valeu, muito obrigado, valeu Valeu, muito obrigado, valeu Valeu, muito obrigado, valeu Valeu, muito obrigado, valeu